Recursos e benefícios do sistema de gestão de manutenção veicular da Corpus Telemetria. Agendamento de manutenção por orímetro. O sistema também oferece a opção de agendar manutenções com base no orímetro dos veículos e máquinas. Essa funcionalidade é útil para máquinas e equipamentos que não utilizam odômetro como referência, permitindo um controle preciso para realizar manutenções preventivas. Agendamento de manutenção por odômetro. O sistema permite o agendamento de manutenção com base no odômetro dos veículos. Isso garante que as revisões e as trocas de peças sejam realizadas de acordo com as recomendações do fabricante, evitando problemas e prolongando a vida útil da sua frota. Ideal também para ter uma melhor gestão da sua frota e veículos que possuem implementos tais como carroceria, baú, tanque, geradores dentre outros. O sistema permite o controle de gastos com manutenção separados para os veículos principais e para os implementos. Dessa forma, é possível acompanhar os custos de cada veículo e de cada componente individualmente, identificando possíveis variações nos gastos e possibilitando realizar ações preventivas e corretivas. Vantagens do sistema de telemetria Corpus. Relatório de manutenções. Controle de gastos com manutenção por veículo. Relatório de custos custos com manutenção do veículo. Análise de custos para manutenção da frota total. Essa funcionalidade fornece informações valiosas sobre o desempenho geral da frota em relação aos custos de manutenção, permitindo identificar tendências, tomar decisões estratégicas e otimizar os investimentos na frota. Corpus, telemetria e rastreamento veicular. E aí